Música Muito bem, estamos de volta com o programa Itapõe Debate, primeira edição, entrevistando, João Sabatinando, presidente da Guerra Comunicações, empresário do agronegócio, presidente das Sementes Guerra, empresário Luiz Fernando Guerra, nessa primeira edição. Agradecemos mais uma vez a participação dos nossos convidados, Marilena Chossiay pela TV Sudoeste, Luiz Carlos Lazzarini, Rádio Itapõe AM, a editora-chefe do Jornal Diário do Sudoeste, Leonice Erpa, jornalista Leonice Erpa e também jornalista Laudim Vedana, da Rádio Elite FM. Lembrando que temos a participação também do Mazinho, que está de uma forma bastante interessante e informal, registrando através das suas caricaturas, os nossos convidados e também o nosso entrevistado de hoje, Marilena Chossiay. Bom, a minha pergunta agora é sobre a linha ideológica das emissoras, da rádio e também agora da TV Itapuã. A gente sabe que o vereador mais votado, Carrapicho, pertence ao grupo de profissionais da emissora e também alguns profissionais, como é muito comum na região Sudoeste, em diversas rádios AM, muitos profissionais são assessores de imprensa das prefeituras. De que maneira isso interfere ou não na linha ideológica da rádio Itapuã? Olha, não interfere em nada. Agora, eu não posso tirar o privilégio de uma pessoa que gosta de política não participar. Eu acho que todos, o rádio principalmente, faz com que a pessoa fique muito envolvida com a política. Ele está ouvindo, ele está entrevistando as pessoas chaves da nação, de o turnamento, ele está atento ao que está acontecendo. Então, ele é uma pessoa que pode dar opinião, ele pode participar. Aliás, eu acho que ele deve participar. Ele deve participar porque ele pode filtrar exatamente aquilo que ele está recebendo dos políticos e aquilo que ele pode repassar para o ouvinte. Então, eu não vejo problema nenhum de ser representante do... Vamos usar o exemplo do Lazzarini, que é o mensageiro do município de Bom Sucesso. Por que não? É tão bonito. Ele fazendo o trabalho profissional dele, pode fazer. Não tem problema nenhum. Ao lado ideológico de participar da política, nós também não podemos proibir. Isso é um direito do cidadão brasileiro. Ele é maior de idade, tem um título de eleitor, tem um gosto pela política, ele gosta de uma determinada agremiação e se filia a ela, evidentemente que ele vai dar um suporte para essa agremiação. Nós aqui na Arábia só não vamos deixar que ele faça isso abertamente e que faça com que aquela agremiação seja a agremiação que vai receber todos os méritos. Não. Ele tem que fazer isso aí fora da rádio. Aqui dentro da rádio ele tem que fazer para todos. A rádio é uma concessão do governo federal e nós temos a obrigação de dar esse retorno a todos. Tanto é, se você lembrar, depois do nosso reingresso aqui, a rádio tomou uma diretriz diferenciada. Antigamente o canal era voltado só para um determinado grupo político. Hoje não. Hoje aqui fala o pessoal da direita, fala o pessoal do centro e fala o pessoal da esquerda. Falam todos. Aqueles que têm algumas ideias que sejam em benefício da nossa comunidade, e vêm aqui e falam abertamente. Como é que o senhor está percebendo essa questão da censura envolvendo a TV educativa e o governo do Estado do Paraná? Eu tenho acompanhado, Marilena, e eu acho que o Requião é uma pessoa... Nosso governador é uma pessoa ímpar. Ele tem um senso... Às vezes ele passa daquele senso que nós achamos que é do humor para o ridículo. Não provar que ele não esteja falando em benefício próprio usando a TV educativa, quem está do outro lado da telinha está vendo. O governador usa e usa muito bem. O Ministério Público, quando o autuou para que ele não o fizesse, talvez ele tivesse que fazer com um pouquinho mais de bom senso. Aquele programa dele às terças-feiras na escolinha, aquilo... Quem viaja por esse Brasil, estiver numa roda de amigos, as pessoas estão comentando. É notícia... O Paraná é notícia através da escolinha das terças-feiras. Porque ele é um imperador, né? Ele manda e desmanda. Então, eu acho que, neste ponto, o nosso governador está pisando na bola. Eu acho que ele deveria usar um pouquinho de bom senso. Poderia, como pobre, divulgar as boas ações dele. Eu acho que tem grandes méritos e tem boas obras para ele mostrar. Mas também teria que dar oportunidade para os demais. Não é só canalizar para ele. Seria a mesma coisa que nós falarmos aqui diuturnamente nas Sementes Guerra, que é a nossa empresa mãe. Ficávamos o dia inteiro aqui só divulgando nos veículos de comunicação um dos nossos negócios. Eu acho que não. Eu acho que tem que ser aberto. Eu penso que o governador... Mas há uma diferença aí, até mesmo legal, de legislação. Concordo. A sua empresa é privada. Por mais que o senhor tenha uma concessão pública de uma rádio, ela é privada. Tem um dono. Agora, a TV educativa, não. Ela não é de um dono. O que me preocupa mais, Leonir, é quem vai pagar a conta. Pois é. Já são 300 milhões de reais as ações do Ministério Público contra o Estado do Paraná. Deveria ser contra a pessoa física do governador. Não contra a nossa. Essa é uma situação preocupante para o Estado. Cidadãos. Porque, veja, é claro isso. Se nós pegarmos a TV educativa do Rio Grande do Sul, se nós pegarmos a TV educativa de São Paulo, que é a TV Cultura, a gente vê claramente qual é o propósito desses veículos de comunicação. Isso está muito bem claro. Claro. A TV Cultura de São Paulo, por exemplo, é premiadíssima. Ganhou vários prêmios na França, no exterior, porque ela tem, ela existe pela legislação, uma regra clara. Ela é um canal que foi concedido para educar a população, para tratar de questões culturais. Ela não é para o interesse individual. Claro que o Estado é o mantenedor. Só que o Estado é o mantenedor desse serviço, e não para o uso, vamos dizer assim, próprio do Estado. Então, essa é uma questão legal, muito séria. E o Ministério Público do Paraná, no meu entendimento, veio tarde. Porque isso está sendo feito há muito tempo, há muito tempo está sendo usado esse canal de televisão. A ironia do próprio governador Roberto Requião, na escolinha de algumas terças-feiras atrás, foi justamente lembrar a época da censura, onde os grandes veículos, tanto impresso, quanto invisível, publicavam isso. Então, ironicamente, todos nós soubemos pela imprensa nacional. Mas não dá para comparar. Como o Fitarou, claro. Não dá para comparar, né, Romeu? Porque a legislação é clara. Na época da censura era diferente, era um governo ditando que você não podia dizer determinadas coisas. Mas nesse caso não é uma censura, é uma legislação própria que existe para um canal de televisão, que está sendo usado de forma inadequada. Eu acho que falta também aqui alguma coisa. O próprio consumidor dessas imagens da televisão, ele não tem ainda, digamos, a informação correta, conhecimento de agir a favor ou contra. Então, quer dizer, o governador foi tomando conta e o povo foi deixando. Ele acabou assumindo a posição de, como foi dito aí, de imperador. Por quê? Porque a comunidade está permitindo que ele cresça, apareça, dê o tom das entrevistas, ele critique quem ele bem entender e não há, digamos, uma contraproposta, um contraponto daquilo que o governador está oferecendo. Então, a sociedade está aceitando isso. E ele tem que ter um pouco de bom senso, né, para remediar isso. Esta atitude dele, em benefício próprio, é ser dividido com o povo do Paraná. Eu acho que, se nós pensarmos na TV educativa, como é a TV Cultura de São Paulo, nós poderíamos fazer N programas voltados para a educação. Com certeza, teria muito mais sucesso do que a escolinha do professor Requião, onde ele fica sabatinando e deixando as pessoas numa tremenda saia justa, né? Porque o medo das pessoas que participam daquela escolinha dele é terrível. Eu conversava com o meu amigo Aldair Ruiz, que participa lá todas as terças-feiras, ele simplesmente fica apavorado. Porque é imposto de ser... E outro detalhe, né, Fernando, que, na minha opinião, o governador comete um erro, talvez, crucial nesse sentido, digamos assim, de absorção, de análise da imprensa paranaense, porque ele analisa a grande imprensa paranaense, que tem uma briga com as demais vítimas de comunicação do Estado do Paraná, quer dizer, rádios, jornais do interior, tudo no mesmo bolo do governador com a briga que ele tem com a grande imprensa. Aí é um erro, para mim, interno. Se nós olharmos um pouquinho mais no passado, nós vamos ver que na outra, no outro mandato do nosso governador Requião, ele tinha as portas abertas aonde? No grupo Paulo Pimentel. Paulo Pimentel, as emissoras do Paulo Pimentel eram... as emissoras do governo, ele não usava a TV educativa, mas usava as emissoras do ex-governador Paulo Pimentel. Depois brigaram, né, ele já brigou com o Paulo Pimentel, brigou com o grupo de comunicação da TV Globo do Paraná, TV paranaense, né, Cunha Pereira. Cunha Pereira. Então, agora ele ficou com o quê? Ele ficou exatamente com a TV pública que ele quer dominar, da maneira dele, como se fosse o dono, não respeitando os demais. Então, eu acho que esse ponto o governador deveria, com certeza absoluta, rever o posicionamento e não ser esse imperador que ele é. Afinal de contas, ele não é o dono, não. Ele é simplesmente agora a pessoa que pode executar a tarefa. Mas daqui a um pouquinho, termina o mandato dele e não executa mais. O outro o fará. Se vocês me permitem, eu queria dizer o seguinte, que eu sempre observo a questão da comunicação, pegando o que o seu Laudir falou aqui, como uma questão de ignorância comunicacional. Eu penso que o nosso país precisa não só se desenvolver em termos intelectual, cultural, mas também na parte de comunicação. Existe uma ignorância muito grande do país em relação a isso. As pessoas não sabem que elas têm direito a esses canais. Elas não sabem que elas podem usar, por exemplo, uma rádio ou um jornal para se manifestar. É um direito delas, é um direito do cidadão. É uma concessão pública. É uma concessão pública. Então, existe essa ignorância. E por conta dessa ignorância, é que aconteceu esse fato no Paraná. Eu penso que o país inteiro deveria voltar os olhos para a questão do Paraná, analisar isso com calma, porque nós temos um problema sério. De um lado, nós temos coglomerados de comunicação, e por outro lado, nós temos as pequenininhas, os pequenos que estão tentando sair do sufoco para poder dar voz e vez para as pessoas, e ao mesmo tempo, esse jogo com as TVs educativas e as TVs comunitárias. E que não é só o caso do governador Requião. É o caso do que nós comentávamos antes em relação às concessões. Existem muitos políticos que eles estão pegando esses canais ou, então, usando laranjas. E isso, daqui a pouco, nós vamos ter outros Requiões por aí. Para completar aquilo, Selenio, que você disse, que o povo não sabe julgar. Estatisticamente, nós sabemos que 80% da população brasileira é analfabeta funcional. Não sabe ler e interpretar um texto. Certo. Então, que decisão? O que é que nós vamos esperar dessa comunidade? Eles vão atrás de informações superficiais e não têm capacidade de reagir. E o que falta no brasileiro? Porque nós aguentarmos tantas corrupções de toda a natureza e ficarmos aplaudindo o que o povo brasileiro está fazendo, denota que há uma falta total de informação. Porque, caso contrário, o sentimento de revolta seria muito maior. O lado cultural do povo brasileiro, Laldi, mostra a nossa realidade. É um povo que não lê. Ele escuta ou vê a informação através da televisão, repassada pelas pessoas que têm a obrigação de serem imparciais, muitas vezes não são, e interpreta essas mensagens da maneira como eles querem. Se nós olharmos a política e nós voltarmos atrás, eu acabei de ler um livro, até quero presentear o meu advogado, Lazzarini, o livro é do Saulo Ramos, Código da Vida, é o nome do livro. Interessante, eu tinha uma imagem do governo Sarney, do qual ele foi ministro, totalmente diferente. Depois de ler o livro, eu fiquei vendo, puxa, a vida do Sarney fez isso, fez isso. Eu sempre um pé contra as ideias que foram expostas no governo Sarney. Depois de ler o livro, vi que muitas coisas boas foram feitas no governo Sarney, ditas pelo então ministro Saulo Ramos, nesse livro dele. Então, as interpretações, quando chegam, e as informações, quando chegam até nós, Aldir, às vezes elas vêm truncadas, às vezes elas vêm com a informação daquele que está repassando. E a obrigação seria vir uma mensagem pura para que nós também, aqui, nós, vamos falar, os comunicadores, os veículos de comunicação, repassássemos essa informação na sua essência. Mas eu acho que dificilmente alguém consegue não deturpar um pouquinho a notícia, a informação. Aquela corrente, né, Eleonin? Você que escreveu uma mensagem aqui, nós fazemos toda essa corrente, quando chegar em você novamente, você vai ver que ela chegou com uma outra expressão, um outro sentido. E aí entram as agências de notícias que dominam a grande parte das informações do país. Também essa posição, se nós observarmos as TVs abertas, que informação é prestada? É assalto, é acidente, é morte, é tudo coisa ruim. Quer dizer, não há a preparação, não há a motivação para produzir na sociedade um sentimento de otimismo, alguma coisa que faça a sociedade crescer. A gente acompanha os noticiários de televisão aberta, é tudo aquilo que interessa a camada superficial da sociedade. É sangue de um lado, é assalto do outro lado, é corrupção, é roubo, é desvio, é droga que foi apreendida, é tiro de bala perdida, é uma arma em contrato, quer dizer, pouca coisa de positivo se apresenta numa TV aberta. fruto do que? Porque a sociedade está querendo consumir esse tipo de informação e na realidade não leva a nada. E muitos desses fatores acabam fortalecendo, aguçando a avalanche dessa situação negativa em muitos aspectos, fomentando a violência, infelizmente. Mas nós temos, Romeu, que fazermos a nossa parte de uma maneira ou de outra. Eu vou contar o exemplo aqui da Rádio Itapuã. Nós temos diversas vinhetas que foram gravadas com mensagens educativas através do Instituto para os Nóximo Guerra. Para economizar água, saber dirigir sem usar álcool, com velocidade normal. E nós colocamos durante o dia essas vinhetas. E eu pergunto, tem algum... Eu sempre fico ouvindo e acho interessante essas vinhetas, mas eu gostaria de saber da outra ponta se ele está recebendo essa informação, se está entrando aqui e saindo aqui. Mas eu acho que nós, vínculos de comunicação, temos a obrigação de colocarmos no Diário do Sudoeste, colocarmos na TV Sudoeste, colocarmos na Rádio Movimento, na Elite, mensagens que atinjam de uma maneira ou de outra de tanto bater, de tanto bater. Claro. Sabe aquela história de tanto você ouvir uma música que você não gosta, você acaba gostando? É a mesma coisa. As pessoas precisam disso, muitas vezes. Se até a mentira dita várias vezes passa por verdade, então imagine a força da própria verdade. Bom, essa é a nossa primeira edição do programa Itapô em Debate pela TV Itapô, canal 10. Sabatinando, empresário do agronegócio, empresário da comunicação, Luiz Fernando Guerra. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, com mais perguntas e nesse debate importante, democrático, que é a proposta da Guerra Comunicações através do programa Itapô em Debate. Não esquecemos do nosso cartunista Mazinho, que está registrando aqui de uma forma bastante interessante, uma forma informal também, as caricaturas dos nossos convidados, um lado informal e importante para que você, telespectador, também possa conferir um pouco mais da nossa programação. A gente já volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.